Cabeça de sirene Embora lá Aí tô com muito medo Tá logando Tá, parece que Nossos amigos foram acampar E a gente tem que procurar eles Ok Gente, eu vou ver Bom, gente, voltei Tem que esperar Uma barulhinha Barulhinha do cara Tem que esperar Eu juro que eu falei Uma barulhinha Carga do jogo Isso precisa Essa é a cdo Parulhinha Pórum SILÊNÊNÊNÊNÔNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊNÊFÌCE Seguido Seguido Eita Póra 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 E aí E aí E aí Esse jogo tem muita praga POPAGANDAS E aí Que coisa! Não tirou pra ele A cabeça Vai lá no encapão Eu vou acabei de escutar o barizinho Fiz do meu ajão de vez Música Música Gente, vocês viram, vocês viram? Já voltou, não está guardando o cachorro. Não está vendo que o rádio explicou que tem que estar aqui para lá se morrer. E aí, vamos lá. O rabo ficou um cavalo ali O que é que eu tenho aqui? Não tem de um jogo, tu tem que, tipo, salvar os parceiros Eu tenho que virar um novo, papai Porque eu saio em resto, tava por aqui Você sabe que tá me confiando aqui, né? Ah, tem que voltar pra lá Tô voltando, cagar de medo, mas eu tô voltando Eu não sei, pode, sabe o que te parece aqui? Tô lá Tô lá Tô lá Fala assim Bom, o sangue é, ele é muito apeloso, eu entendi, né? Tamo junto, cagar de medo O que eu tenho que fazer aqui? Eu tô empenhando essa chama Eu tô de baixo, eu vou te soltar pra lá Ninguém tá solto, cara Onde é que tem o... O que tá aberto, eu não lembro O que tá aberto, eu tô de baixo O que tá aberto, eu tô de baixo Eu só estou correndo Meu pai, meu pai Meu pai, que medo, que medo Fala, 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 que medo